O Senado faz justiça hoje, todos já disseram, eu queria rapidamente repetir, a uma categoria profissional essencial. O agente comunitário de saúde, Edemias, pela sua atuação fundamental, ele, como todos sabem, representa o elo entre os serviços de saúde e a comunidade, garantindo assim a efetividade das políticas públicas no Brasil. O agente de saúde atua integrando as instituições governamentais e instituições também não governamentais e executa dentro do seu nível de competência ações que me permitam rapidamente aqui listá-las e atividades básicas à saúde, como, por exemplo, acompanhamento de gestantes, incentivo ao aleitamento materno, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança, garantia do cumprimento do calendário de vacinação, controle da infecção respiratória aguda, promoção das ações de saneamento e melhoria do meio ambiente. Portanto, esse, novamente, é um dia muito feliz para o Senado Federal, porque, ao regulamentar a Emenda 63, o Senado Federal, a exemplo do que já fez a Câmara, resgata um passado de luta em defesa dos interesses dos agentes comunitários de saúde e de Edemias.